Maquinamente 2016 Acompanhado sozinho mais um A-Vin Que me torna igual você É que eu sou diferente Através a porta oculta a corda aberta E o outro transparente Saiu do escapamento em combustão de inferência Nascendo um pé no meio nerd e morrendo criança Ouvi da gasolina, ou seja, eu me canja Já passa, já tá montado em seu som Os sonos da razão sempre julgando o que acha Que é bom já canja pra relaxar No rádio da televisão aberta o playback da VAL Chapa pra Japa Chapa pra Japa Tocar o seu som com os donos da razão Sempre julgando o que achou que é bom Chapa pra Japa Tocar o que é bom com os donos da razão Achando que é bom O olho ao meu redor, estuda as energias Elas me acompanham dia em dia desde que nasci Sempre foi minha bagagem de mão no cabecu Andando chuto, a praia do caminho Nada, nada, eu compro, só uns amigos Escutando, muito, falando, muito, sem lugar de assunto Salve Nossa Senhora, que nos guia Proteja nossa família e minha filha Catarin Salve Nossa Senhora